Que graça, né? É, que graça, né? É, amor, ai não. Oi, te gravando. A paz, ela tá chorando aí. É? O cara vai pagar, pô. O cara vai pagar. O que faz? É que tá fera. Paga a viagem do cara aí. E aí, pô, não quer não, ó. É, 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 é. O cara chorando aí. Aqui, daqui, daqui, daqui. Equipe de motopatrulhamento do 37º Batalhão, equipe Águia, tá aqui na casa do Adão, que é o jovem, o menor, que foi vítima hoje do vídeo que tá circulando nas redes aí. Num lava jato, né? Em que alguns irresponsáveis, que vai ser, isso vai ser averiguado ainda, eles não se encontravam no local, humilharam mesmo. Aí a gente vê, a equipe de motopatrulhamento veio aqui pra comprar, né, uns cremosinhos dele pra ajudar ele. Esse aqui é o Adão. Dá um apoio moral aí pra ele, viu? A gente veio aqui só pra te dar um apoio, pra não deixar o que aconteceu contigo aí te abalar, viu? A gente tá aqui pra dar força, viu? E ele desde chegar a contar pra mãe, assim, não, mas, mas, a gente veio aqui pra dar uma força mesmo, pra saber que tu é nosso amigo, se precisar da gente, pode contar com a gente, viu? Se precisar da gente, pode contar com a gente, viu? É, e pode deixar que isso aí não vai mais acontecer contigo, não, do jeito que fizeram o vídeo te sacaneando, a gente tá aqui pra fazer uma coisa boa pra ti também, beleza? Ainda tá com a mesma camisa ainda. Deixa isso dali te abalar, não. Deixa eu ter vergonha de trabalhar, não, viu? E que é da vida, né? A gente tropeça, mas a gente levanta e continua a caminhada, viu? Você é um herói, você é um exemplo, não só pros teus irmãos aqui, mas pra todo mundo aqui, ó. Um jovem trabalhando, um menor de idade trabalhando. Tem quantos anos? 14, né? Enquanto muitos com 14 estão fazendo merda por aí, dando trabalho pra gente. Mas tu pode ficar tranquilo que esses caras que fizeram isso, a justiça vai ser feita com eles, viu? Pra eles nunca mais fazerem de novo, né? Nem que eu pedi desculpa, eles vão ter que pedir, gente. Pede desculpa. Vamos fazer eles pedirem desculpa pra ti, que é porque tu tá trabalhando, tá fazendo uma coisa séria, viu? E os caras sacanear, ninguém tem esse poder não, sacanear o outro não. Isso aí não se faz não, viu? A gente faz a hora que tu procura tua casa aí, que é pra te dar um abraço, que é pra te dar uma força moral. E comprar, né? Vamos comprar agora, toda tarde vamos comprar. Nós também vamos passar aqui pra comprar o cremozinho do Adão. Comprar onde ele fica, o local que ele fica e te passa lá. Tá estudando? Estudando aonde? De manhã. Eu tenho que falar pra mãe, já? Estou de manhã? Pois é, mostraram esse vídeo pra mãe e a mãe saiu na casa desse rapaz mesmo. A gente tá fazendo isso aqui, justamente pra divulgar também, entendeu? É o que eu tenho agora, se tivesse mais, com certeza te daria também. Também acabou, né? Dá pra mais um aí, dá pra mais alguém aí, dá o último aí. Deixa eu pegar, secou? Secou.